Estamos aqui, estamos aqui fazendo o quê? Assando! Traz de molho! Vou pra lá, cadê o carro aí? Meditando! Manda ele se encarvar a gente, que acaba a história! Sem explicação! Maravilhoso! Coisa de rico! Coisa de rico! Coisa que eu não ia poder ir fazer, mas foi maravilhoso! Da ponta... Não, da ponta do cabelo não! Vamos dizer, do pescoço pra baixo! É bom ser cuidada também, né? Maravilhoso! Aí vamos sair pra jantar? Vamos! Sim, as cocotinhas, muito bem! Foi bom? Foi! Não olhei mais! Ó, eu vim fazer dois dias! Eita, quer fazer isso pra dois dias? Vamos, vamos, vamos jantar e vamos! Aproveitar! Gente, o spa que eu acho tava é aqui no hotel, ó! Entendeu? Esse hotel é maravilhoso aqui, do lado do meu apartamento, hein! Vocês lembram, né? O novinho, lindo! Entendeu? São tão incríveis com a gente! Vou até deixar o Instagram aqui! Venham-se embora nas férias agora de janeiro! Sigam aí pra vocês verem! Se vão amar esse hotel! Bota como meta! Quero vocês aqui, que mandam banho aqui de frente, do lado daqui de casa! Podem seguir com muito, com muito amor! Que eles merecem! Cuidado das minhas meninas super bem! Tchau! Obrigado.